Salve muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! A história da suposta golpista Juju do Pix. Bom, é lá no canal do Orochi 2. Eu acho que esse daqui é o canal que ele coloca, eu acho que é... Corte das lives dele, sei lá, já até tô inscrito no canal dele. E ele já tá falando a respeito dessa mulher aí, que eu também já ouvi falar esses dias. Eu sei que já parece ser um caso até... É um pouco... É... Antigo, né? Porque foi no mês passado. De qualquer forma, foi sugerido aqui pra mim. E eu estarei vendo agora com vocês naquele mesmo esquema de sempre, beleza? Com certeza! Além de tudo, por favor, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa as notificações. Se você for novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! E rei, tesa poderosa Black Shark está lá. Pegue e beija à vontade, continue me dando visualizações. E você já sabe o esquema do canal. Vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Sem relação, sem demora, bora pra quem interessa, direto pro rearte, é claro, depois da vinheta. Valeu! Alexandre Mária! Alguém quer um cafezinho da tarde? Alguém macetaria o cafezinho do Titio Oroxinho? Macetarias? Bom, vamos lá. Ó, antes da gente ver isso aqui, tem mais algum outro assunto da semana pendente? Pra gente falar de pautas quentes e poder fazer corte pro YouTube de pautas quentes, que dá muita visualização. Como, por exemplo, o Gabriel Braier, que deu 600 mil views, e a Camila Loures, que deu 1 milhão de views. O que tem pra falar do Johnny Depp? Não tem nada pra falar. Jojo do Pix? Esse bagulho do Jojo do Pix é um viral? Onde que eu acho esse bagulho? No YouTube? No Twitter? No WhatsApp? Será que tá no tal do WhatsApp? Vocês acham que vai dar view esse tal de Juju do Pix? TikTok? Deixa eu ver. Jojo ou Juju? Rapazes, eu não tô achando nada sobre isso. Acho que é coisa da cabeça de vocês. Caralho, 47 milhões de views. Definitivamente não é coisa da cabeça de vocês. É real. A fodendo Juju do Pix é real. Meu celular tá pra falar, meu celular tá pra falar. Que isso? É pra trazer. Que isso? É o pulgar? Tá, não é isso então. Rapazes, eu tô entrando num lugar que tá me dando medo. É isso aqui que vocês querem que eu veja? Vai trabalhar com o pão. É isso aqui que vocês querem que eu veja? Tá, mas qual que é o objetivo da Juju do Pix? Ela tá viralizando no TikTok porque ela tem uma deficiência. É isso. É literalmente isso. Não tem nada a ver com o Pix, então? É só o sobrenome dela, Pix? Não é uma deficiência, é uma cirurgia. Não, vê como você vai entender essa picareta aí. Ela fez isso de propósito. Mas por que ela fez isso de propósito? Por que alguém faria isso com si mesmo? Esse Orocha é um bananão. Amiga, é a primeira vez que eu tô recebendo a informação disso aqui. Não, bobo. O Pix é em homenagem a ela. Ah, inventaram o Pix em homenagem a ela. O Maicon reagiu. Ah, vamos ver o que o Maicon falou sobre ela. Vamos ver o vídeo do Maicon. Que aí, qualquer opinião que tiver no vídeo vai ser do Maicon. Toda opinião expressada a partir daqui é de Maicon Kuster. Vamos ver. Cara, essa moça aqui, eu já vi ela. Caraca, mano. Reaction do reaction do reaction aqui, mano. Carai. Ô, Guilherme! Vamos lá. Maicon Kuster. É a Juju do Pix porque ela pede dinheiro. Maicon Kuster. Compreendo, amigo. Compreensível. Tenha um péssimo dia. Tá, eu vou aumentar aqui. Nossa. Depois vocês não me lembram de abaixar, mano. Senão o próximo vídeo vai vir estourado. Já tem um grupo lá só de gente diferente. Senão vocês vão tomar no chimpaninho. Não diferente fisicamente. Diferente... Olha lá, ele tomando cuidado com as palavras. Já tem um grupo lá só de gente diferente. Só de gente... Diferente. Não diferente fisicamente. Diferente... Fala coisas que não são convencionais. Tô tentando aqui falar de uma maneira... Ai, ai, ai. Olha, tá todo emboladinho, ó. Pra não usar nenhum tipo de palavra. Ai, o Michael Kuster tá calvo pra cara. Eu não vou falar muito não. Porque senão isso pode acontecer comigo também. Mas se bem que já tá acontecendo. Misericórdia, hein. Não tem medo de ser cancelado. Não tem medo de ser cancelado. Tem medo de tomar um processo... Ah, não tem medo da turma da lacração. Da turma do mimimi. Ó, esse aqui é o verdadeiro rei das metadas. Esse cara fala o que pensa. Eu gosto dele porque ele fala o que pensa. Com o tempo, ele foi ficando assim, Sônia. Olha, eu coloquei em 2017. E com o tempo... Ela é gaúcha ainda. A juju do Pix. Ele foi aumentando o tamanho do silicone. Hoje as pessoas, elas me veem, elas fazem chacota de mim. Elas fazem bullying comigo. Se dão o trabalho de pegar o celular... Bullying. E de lá enviar e fazer um Pix pra mim de um centavo... Aprende a falar, ô gaúcha. Aprende a falar primeiro. A pessoa vai pedir ajuda e fala barra. Perdeu toda a credibilidade. Quem que vai ajudar um gaúcho? A pessoa que tem capacidade de mandar um centavo pra mim é a mesma coisa que ela tá dizendo pra mim. Eu tenho Pix, mas eu não te ajudo. Olha, palavras fortes. Mano, que porra é essa aqui? Serginho Faote e o Homem-Aranha de fundo. E esse é o Serginho Faote aqui? O que que é isso? Serginho Faote é a identidade. Eu conheci o caso dessa mulher aí no canal desse cara. É assim, eu gosto do canal desse cara. Ele é a gente boa pra caramba, na moral. Do Homem-Aranha? Serginho Faote é a tradução de Peter Parker? É isso? Não, aquele é fã do Homem-Aranha. Isso aqui tá no universo da Marvel? Fala, galera. Beleza? É, meus amigos. Porra, tô reagindo a um cara reagindo a um cara. Cara, mano... É react? Ó, aí, ó. Alexandre Nari reagindo ao Orochinho. Orochinho reagindo ao Michael Kirsten. Que tá reagindo ao cara que eu esqueci o nome, mas que é fã do Homem-Aranha. Quadri-react. Ai, que delícia, ó. Tô luta a pica. O juju do Pix. Muito provavelmente você se comodou. Desenvolveu ou se assustou no começo desse vídeo. Só que eu gostaria de pedir pra vocês um pouco de... Caralho, o cara é muito fã do Homem-Aranha. Olha o tanto do Homem-Aranha pra todo lado. Na camiseta dele. Lá atrás tem uns bonequinhos. Funko Pop. Calma, porque eu vou explicar do que se trata. Esse Funko Pop é muito feio, tá? Vou dar essa opinião. Já que eu tenho que dar alguma metada por dia, uma metadinha por live, esse negócio de Funko Pop é horroroso. Só trouxas tem Funko Pop em casa. A juju do Pix é uma mulher que surta Fuck Pop. Eu comprei o Fuck Pop e nem buraco tem nele. E pra eu poder foder. Isso não passa de uma armação. O que isso surgiu há uns tempos atrás? Dos programas de fofoca da televisão afora. E sempre gerando uma grande comoção nas pessoas. Tudo por ela estar passando por uma situação desagradável. O que aconteceu? Eu sou um cara tomando cuidado com as palavras pra não falar besteira. Reagindo ao Maicon que tá tomando cuidado com as palavras pra não falar besteira. Reagindo a um cara que tá tomando cuidado com as palavras. Cara, que eu, por outro lado, reagindo a vocês tudo, também tenho no que tomar cuidado porque ao contrário de vocês, vocês ganham mais dinheiro do que eu. E se eu tomar um processo, eu perco a minha casa. Que inception de medo de cancelamento. Bom, segundo ela, ela foi até uma clínica médica pra aplicar silicone industrial no rosto. Como uma espécie de Botox. Tá, então tá. Vamos ver a ética da situação. Se ela fez isso a si mesma e ela não nasceu assim, então tá liberado? Zoar? É isso? Essa é a regra? Alguém tem contato com o GM do server, no caso Deus, pra perguntar pra ele o que tá podendo? Sim, ela foi até lá sabendo que era silicone industrial que iam inserir no rosto. Meu pai é o GM. Ah, então tá suado. Vai ser silicone industrial. Faz assim, ó. Silicone industrial. Silicone industrial do corpo. Faz bem. Ah, se faz mal. Pode gerar adversas anômias. Ah, se faz mal, pode... A bolta já descobriu. Ele tá procurando se faz mal. Precidou nem ler muito, tá ligado? Só que ainda assim ela foi enganada. Porque não colocou. Pisca, pisca, perdi o início do vídeo. Volta aí. Amigo, como assim? Isso não é possível que você tá achando que eu vou voltar o vídeo porque você não viu. Pô, não é possível, amigo. Isso não tem nem como ser real. Colocaram silicone industrial no rosto dela. Colocaram óleo mineral. Tá achando que São Paulo é Hollywood. As pessoas utilizam pra cagar. Foi colocado em mim no rosto inteiro foi óleo mineral. Pra quem não sabe o que é óleo mineral, é o laxante pra cagar. Acho que ela tá de filtro aqui, ó. O que vocês não acham? Tá muito gata. Off, fariam? Tá muito gatinha pra uma pessoa sem filtro. Flash bang, bangara a dona Juju. Mesmo a Juju tendo sido uma anta, né? Sido burra. As pessoas... Caralho, o que é isso? Calma, calma. Eu, hein? As pessoas se comoveram pela situação. Embaixo calão. É muito triste você ver uma pessoa com o rosto na situação que se encontra o rosto da Juju. Então ela criou um... Nossa, caraca, mano. É muito triste ver uma pessoa na situação que se encontra o rosto da dona Juju. Uma vaquinha pra fazer uma cirurgia e corrigir esse erro. Com toda a repercussão desse... Aí que tá. Se ela tivesse nascido assim, ia ser inadmissível falar isso aqui. É muito foda, cara. Ver uma pessoa na situação com o rosto assim, ó. Mas como foi uma decisão dela ficar desse jeito, aí foda-se. Aí pode falar que ela foi uma anta, uma burra. Nesse caso, a Juju conseguiu arrecadar 20 mil reais. É uma quantia bem grande. Principalmente se você analisar a situação. Dá pra fazer compra três meses no Brasil. Gostaram dessa mitáduas? Para mais críticas políticas, Deus sabe pra mim. Nossa, mano. Você tá muito chato, papo reto. É o que eu tenho que concordar com ele, mano. As coisas estão muito caras no mercado, meu Deus. Agora se me tocou na minha ferida, eu vou olhar o seu chat e eu vou ver se você é legal. Caralho, Orochi, você tá forçando. Olha lá. É esse tipinho. Demote, flode de emote, flode de emote. Montando narga. Agora eu odeio a piada do narga por sua culpa. Você gostou do que você fez agora? Agora eu odeio. Odeio tudo que você representa. Olha ele mandando mensagem em março. Pedro, você é muito esforçado. Ha, ha, ha. O cara tá dia após dia no meu chat tentando entrar na minha mente. E finalmente ele conseguiu. Tinha finalizada. A Juju sacou o dinheiro. Os dias foram passando, passando, passando. E nada da Juju aparecer com... Você é inseguro quando te chamam de chato? Ah, talvez, talvez. Talvez na vida real, sim. Mas nesse chat eu acho que eu recebo arpas o dia todo. Então sempre pode ser um bait. Um rosto consertado. Então as pessoas começaram a questionar ela do que ela teria feito com aquela grana. Já que pra cirurgia não foi. E ela veio com um papo de que... Ah, ela pediu o Pix pra reverter a situação do rosto dela. Então foi isso. Ah, então ela meteu o calote nas pessoas. Doou a grana. Tô começando a entender a situação. Sim, simplesmente ela disse isso. Que ela doou o dinheiro e pronto. Que ela viu... What? What? Doaram dinheiro pra ela, pra ela consertar o rosto. Ela foi lá e doaram dinheiro pra ela. Ela pegou... Ah, agora eu entendi a situação. Agora o Maicon tá entendendo a situação. E eu já tinha entendido porque eu vi esse vídeo desse cara que eu esqueci o nome. Qual é o nome dele mesmo? Enfim. Mas é o cara que é fã do Homem-Aranha. Tá que o pariu. Esse negócio aqui vai ser infinito. O dinheiro e doou? É lógico que ela gastou esse dinheiro aí, sei lá, com vinho, massagem, com... Vinho? Massagem? Sei lá, com algo tecnológico que ela gosta, tá ligado? É nítido, né, velho? Mas... Na verdade, ela gastou com uma coisa bem mais fútil. Comprou uma moto. Não é crime fazer isso? Tipo, tu pedir... O que ela pode gostar que é tecnológico? Fazer uma batinha pra uma coisa e no final tu gastar com outra totalmente diferente. Eu não sei se é crime, crime... 171, pô. Isso tá literalmente escrito no vídeo. Ah, tá. 171. A maior golpista do Pix. Pede Pix pra fazer cirurgia e comprar moto. Ah, tomei spoiler, mano. O que você falou do título? Caralho. Ia ser o... Ia ser o post-twist. Aí eu tô... Vai ser um dinheiro em moto. Fazer uma batinha pro meu tratamento. Aí no final eu compro uma moto. Um carro. Eu acho que é crime, velho. Deve ser. É. Deve ser. Mas ninguém vai preso no Brasil. Ninguém vai preso. É um país de corruptos. Por que que eu te dei o dinheiro e você não usou pra cirurgia e não se operou? Eu doei o dinheiro por causa de ladrão? Sim, porque eu falando que eu doei e que eu ajudei ninguém acredita. Por que? Porque eu sou pobre. Por que que eu te ajudei e você não usou e não se operou? Por causa dos ladrões. Mano, essa desculpa dela foi muito esfarrapada. Ah, eu não usei o dinheiro por causa dos ladrões. Senão eles iam pegar meu dinheiro. Ah, então tá. Então eu vou doar. Hã? Mano, vê se vocês estão na mesma página que eu. Ela fez isso com o rosto dela de propósito. Já premeditando aplicar o golpe. Não sei. Mas enfim, de qualquer forma. Ela foi se retratar num vídeo. E ela foi até o espelho do banheiro dela. E ela fez um delineado, ó. Se vocês estão vendo, ela tá de delineado. E aí ela olhou pro delineado, olhou pro rosto dela e falou. Ah, agora sim. Agora eu acho que eu tô... Agora eu acho que tá bom pra ir lá gravar o vídeo. Ela não percebeu que faltava mais nada. Não faltava mais nada pra ela ir gravar o vídeo. Ah, eu tenho que dar? Eu vou... Até que dá pra viver desta porra. É pros pobres, então. Vou sair entregando dinheiro até na sinaleira. Tá aí, responde. Tá ligado, mano? Mano, não faz o menor sentido do que ela tá falando aqui, velho. Ela falou que doou o dinheiro por causa dos ladrões. Ela não pensou no que ela ia falar antes de gravar o vídeo. Meu Deus. Eu falei pra mim, mãe, eu vou... Entendi porra nenhuma. Pois é, eu também não tô entendendo. Míri, hein? Pra uma broz. Financiar de 24 vezes. Meu filho, não faça isso não. Que moto bonita só chama ladrão. Só vão te roubar. Não compro não, que eu passo até mal aqui preocupada. Desse jeito, mãe. Até aí, tudo bem. O problema é que, tipo assim, pediram o dinheiro dela e ela falou, quer saber, vou doar pros pobres. É que ela ficou com medo do ladrão, né? Ah, mas o ladrão ia ficar ali apontando a arma pra ela enquanto ela tá doando? Porra, é isso? Eu não entendi, cara. Não mostrou nenhum comprovante, não mostrou nenhum mal. Também não entendi direito isso, não. O que ela tá falando, cara? Será que era uma live que ela tava fazendo? Por isso que a mentira ficou tão mal contada, assim? Se ela gravou um vídeo e falou aquilo e pensou, pô, agora sim, agora vão acreditar em mim e vão ficar do meu lado. Só vejo sims no chat e eu não lembro nem qual foi a pergunta que eu fiz. Ó, sou ladrão e eu quero todo o seu dinheiro. Tu quer meu dinheiro, é? Eu vou dar app pros pobres, peraí que eu vou... Vou fazer um Pix, um pouco. Acho que estão pegando muito pesado. Ela claramente é o novo Robin Hood. Elon Musk é o novo Noé. Juju do Pix é o novo Robin Hood. Sabe qual que é o maior problema dessa gente chata? É que eles vêm aqui e dizem assim, ó, as pessoas te ajudaram de coração. E você foi lá e doou e não comprovou nada. As pessoas, elas têm a péssima mania de mim. Eu, quando? Eu, quando? Eu, quando? Eu, quando? Não, isso não é encher o saco, moça. É o mínimo, né? É o mínimo. Ai, ai, mano. É o mínimo. Minta ou não? Você não deixa bem descansada de falar a mesma coisa. Daí todo mundo coloca assim, ai, o golpe, cadê os 20 mil? Os 20 mil doei, pronto, acabou. Os 20 mil já era, fi. Já era? Eu acho que tem que comprovar, linda. Linda. Pelo amor de Deus, moça. Tem que comprovar, as pessoas vão lá e te dão o dinheiro, você fala. Vou fazer isso com o dinheiro. Ah, mano, pra mim, quem doou dinheiro pra Juju do Pix, tem mais é que se fuder, mesmo. Essa mina não sabe nem inventar uma história. Tudo que ela fala, ela derrama feiura em todas as palavras que ela fala. Não, assim, o brabo, cara, que a primeira vez que ela apareceu, ela apareceu num programa de TV dito sério, embora seja da Globo, é da Globo. Enfim, não sei se é da Globo, mas é, apareceu num programa de televisão, e todo mundo se compadeceu com a história da mulher. Assim, até aí, dá pra entender quem se compadece da mulher, porque, mano, é só da cara, porque a mulher, ao contrário de nós homens, é muito mais vaidosa com o rosto, principalmente com o rosto, mais do que nós homens, tá ligado? E, até eu, se eu visse da primeira vez, assim, provavelmente não doaria, sendo bem franco com vocês, tá? Eu não vou mentir pra vocês, é muito difícil doar pra essas coisas, tá ligado? Mas eu ia me combatecer, pelo menos, eu ia ficar, caraca, mano, poxa, que sacanagem, mano, fizeram essa parada no rosto dela, botaram um negócio que, né, óleo mineral, que é negócio pra cagar, não sei o que, no rosto da mulher e tal, assim, eu ia ficar com pena, na primeira vez que eu visse, mas depois que eu soubesse desse caso aí, e ela aparece com um vídeo mal contado, falando que doou dinheiro por causa de ladrão, ah, não, porque o ladrão ia me roubar e eu vou doar pra, então, pros pobres. Mano, na hora eu já vi que é picaretagem, tá ligado? Nessas horas que eu dou, graças a Deus, você é cético com muitas coisas, tá ligado? Isso daí é uma delas, eu não consigo acreditar nessas pessoas, assim, cara, é muito difícil, mano, né, sei lá, mano, enfim, vamos seguir aqui. Ser enganado por uma pessoa dessa, você mereceu ser enganado. Você tem que, pelo menos, comprovar pras pessoas que te deram esse dinheiro. Eu doei, pô, foi mal, mano. Você estava sendo uma pessoa boa, mano, uma pessoa boa, uma pessoa boa e burra pra caralho. E aí que você doou, mano, eu tô falando o mínimo, né? Pra quem eu dei não interessa, eu dei e pronto, acabou. Fim de assunto, não existe golpe nenhum. Claro que existe. Muita coisa. Nossa, peraí, eu já volto, eu tava vendo a Juju do Pix falar, tá me dando um tesão do caralho. Pô, voltei, eu fui beber água da pia, igual uma ratazana de esgoto. Eu tô ansioso pra ver o desfecho da história da Juju do Pix. Se desistir, resolvi doar, pronto. Não, não, se tu desistiu, tem que devolver. Ó o homem aqui, ó o homem aqui. Ele apareceu, ele apareceu, como quem não quer nada, como quem não quer porra nenhuma, como quem já tá com a vida ganha. Tá, agora, Babi, deixa eu te falar o seguinte, amigo. Eu prometi pra rapaziada da live que eles iam ver suas bolas hoje. Eu falei pra ele que você estava de bola grande. Você me permite mostrar suas bolas pra rapaziada da live? Tá dando pra ver, rapaziada? Literalmente abrindo o cu do meu gato na câmera, né, pra live. Eu acho que ele não pega bem, não pega bem pra quem tá entrando agora. Mas ele tá muito boludo, rapaziada. Ele tá gordo também, pançudo. Olha isso aqui. Tá bonitinho o gato, na moral, muito gordinho. Tá muito bem nutrido, não é uma boa ideia. Mas, pô, não pode nem mostrar mais a bola do gato, mano. Vocês têm que acompanhar o crescimento do gato. Vocês viram ele chegando, um filhotinho desse tamanzinho, não tinha nem bola ainda, não dava pra saber se era macho ou fêmea. E agora já tá com duas bolas enormes. Já mostrou uma piroca na live. Pois é, mano, essa live aqui tá correndo risco, hein. Essa live aqui tá andando na ponte. Cuidado, o tubarão vai te pegar. Vai ser onde as férias, Orochi? Pô, mano, eu acho que eu vou passar as férias no exterior, na gringa. Tô por hoje, né? Eu não roubei nada de ninguém. Eu recebi doação pra fazer a cirurgia. E se não fez a cirurgia, devolve. Mano, eu tô ficando com raiva, hein. Ô, Maicon, eu, hein. E a fumaça voando ali, na webcam do Maicon. Ó, a fumaça subindo, ó. Subiu a fumaça. Mamãe dormiu. Ai, ai, ai. É que, tipo, eu já vi vídeo dela na internet. Mamãe dormiu, fumaça subiu. E o Monster, e o Monster, pô, cã. Só que essa doação que ela fez, ela tinha a chance de, tipo, consertar e tal. E resolveu muito, mas ela doou, tipo... Aí, não entendi, cara. Ela é ruim de mentira e ela é gaúcha ainda. Quem caiu no golpe, caiu merecido. Caiu de gostoso. Acontece que os dias foram passando e a Juju... Imagina, você pede o dinheiro pras pessoas pra ficar com dó de você. E aí, você gasta com outra coisa e fala, ah, quis gastar com outra coisa, foda-se. Fumaça, sacanagem. E ouve coragem pra dizer aonde ela utilizou essa grana. E acreditem, se quiser emprestar um dinheiro pra consertar a minha cara. Paz, alguma coisa. Ai, ai, ai. Mano, cara. Foi boa. O que? Hoje, eu posso dizer que eu tenho uma moto. O golpe tá aí, né, pai? Por que que você tem essa mão? Por ajuda dos seguidores do Instagram, que eu pude ajuntar e rapidinho, e poder pagar os 5 mil da moto. Então, assim, a cada vez que eu olho pra minha moto, tem um pedacinho de cada um que me ajudou. Vocês estão entendendo? Eu acho que vocês já sabem como é que eu fiquei quando eu vi esse vídeo desse cara aí também, mano. Eu fiquei exatamente assim, eu fiquei pasmo. Como assim, cara? A mulher, ela pede ajuda pra consertar a merda da cara e continua com a merda da cara e agora com uma moto nova. Não sei o dinheiro, não comeu, né? Porque eu não dei. Eu sei que a intenção deles era a melhor e me ajudar a eu operar e me apresentar saudável com o rosto saudável. Mas Deus sabe tudo o que faz. Putz, Grilo, eu tinha esquecido dessa parte. Ainda mente Deus no meio, mano. Deus, olha, vou te falar, cara. Só se for o mamão, porque o Deus que eu conheço não é não, cara. Ainda mente o Deus... Mano, não, porque Deus é bom demais que não sei o quê. É muito bom, né? Mandou muito gado pra você, né? Ei, rapaz. Jogou nas costas de Deus e foda-se. Foi lá, fez a cagada e falou, Deus sabe o que faz. Saiu empinando a horneteira, saiu cortando o giro. Deus nem sabe o que é moto. Deus criou árvore, ser humano, mar, pássaro e não sabe o que é moto. Eu não sei vocês, mas pelo Deus... Deus criou umas árvores, umas gramas, Adão, Eva, foi tirar um ronco, quando voltou tinha a moto. A moto é uma obra de Deus ou do diabo? Quem que fez a moto? Ou será que foi uma parceria entre eles? Deus inventou a moto, mas o diabo inventou o grau. Ou o diabo inventou a moto, mas Deus inventou o grau. Isso caracteriza como exterioridade. É meio que discordante de Deus aqui, foi mal, Deus. Ela comoveu as pessoas pra doarem grana pra uma coisa e utilizou pra comprar outra coisa que não é nada relacionada à vaquinha. Que merda, hein? Aquela moto custa 20 mil reais. Irã, costumam meter o nome de Deus no meio. 5k na moto e 15k em sub no tio Orochi Tweet. Veio pra aliviar a situação, aliviar a gravidade dos seus atos, porque só Deus pode julgar, né? E é exatamente isso que a Juju faz. Mas Deus sabe tudo o que faz. Ah, vá a merda, puta que eu pariu. E você acha que para por aí? Calma, meus queridos. O patrio da raiva do Olobloguete. Os caras botam esses memes, eles ativam meu déficit de atenção. Ela percebeu que utilizar a grana da vaquinha pra cirurgia na compra de uma moto, mesmo sendo errado, não deu em nada. Ah, já que eu pedi a vaquinha aqui e ganhei 20 pof. Olha, ele botou um efeito com a cara de... Fazer outra vaquinha, não é? Mas dessa vez pra fazer a cirurgia, né, Serginho? Não, meus queridos. Pra comprar outra moto. Pra comprar outra moto, certo? A Márcio um ano... Ela comprou outra moto! Eu comprei uma moto... Tem que ir pra gente falando chorar, mano. Na moral. Ok, comprei. Como tá paga, agora o que eu quero? Eu quero comprar uma moto melhor. Vai trabalhar então, moço. Pô, ela é viciada em moto, mano. Ela não pode, pô. Ela já falou que é complicado pra ela. Não tem aquela história de mulher de... Como é que eu posso falar? De tralha, que é Maria Fumaça, que gosta de ficar na garupa. Então, ela não gosta de ficar na garupa. Ela gosta de ficar na frente. Ela quer pilotar, tá ligado? Quer ter logo duas, tá ligado? Dela de tijolo, o rosto dela deformado, mas ela gasta o dinheiro da doação em moto, mano. Esse negócio de moto deve ser muito bom, mano. Deve ser muito bom. Foi a melhor collab de Deus com o diabo, depois da punheta. Ela quer a melhor, pô. De 300 cilindrada. Eu tenho uma de 250 cilindradas. Eu quero comprar uma de 300. Pô, a 250, algum motoqueiro no chat, eu acho que a 250 já é uma moto pica, né? Muita coisa. Não, muito? Sim. É top. Eu não sabia dessa informação. Agora que eu sei, agora tudo bem. Cadê a sobrancelha dela? Pô, verdade, né? Ela tirou a sobrancelha também. Mas, mano, eu acho que deve ser... Como é que deve ser a textura do rosto dela? Como é que deve ser tocar no rosto dela? Calva? Deve ser tipo um piso emborrachado. Ai, mas faz uma vaquinha pra botar um reboco aqui, ó. Mas, mano, não é reboco, Maicon. É a arte conceitual da casa dela. Mano, tô gostando dela. Tô gostando dela. Tô interessado. Ela tem os hobbies dela, que é moto. Ela gosta de correr de moto. Deve dar uma adrenalina montar na garupa de uma moto dessa mulher aí. Eu fico imaginando comer com capacete. Deixa eu parar aqui que é melhor. Ela tem uma arte conceitual diferenciada na casa dela. Os tijolinhos expostos ali. Um bagulho mais pós-cringismo. E ela, se pá, não deve usar capacete, né? Olha lá, sem capacete, ó. Vocês que estão falando. E essa situação toda da Juju fez com que subisse muito pra cabeça dela. Ela percebeu que é fácil pegar as pessoas na comunidade. A Juju tem o meu apoio, mano. Penas maluca. Se não existisse gente que nem a Juju, não ia ter entretenimento, mano. Não tava acontecendo nada antes da Juju golpista aparecer. Eu apoio a Juju golpista. As pessoas sentem pena, sentem dó, querem ajudar. Então, além da vaquinha, agora a Juju pede pics para as pessoas. Quer dizer que agora não podem mais pedir pics, né? Nossa, mano. Ainda desenhou uma sobrancelha do Ryu, mano. É boladão. Tá ligado, né, meu parceiro? Ela caracterizou com o vídeo. Esse é um vídeo dela brava. Então, ela fez a sobrancelha bravinha. Que foda, mano. Ela é uma artista, mano. Ela é uma artista. Ela fez a sobrancelhinha brava só porque é um vídeo dela brava, mano. Como que essa mulher não é admirável? Ela fez a garvotinha. Dizendo que eu preciso... Porque, ó, não se mexe. Então, ela fez parado mesmo. Pics e vivo de pics, né? Então, se é um crime... Que me prenda, então. Que me leve. Se é um crime que me prenda, diz a pessoa depois de cometer... Mas você desafiar a justiça, desafiar a lei, mano. Ela é anarquista, mano. Juju é anarquista. Monta na sua motoca, desenha a sua sobrancelha e sai mostrando o dedo para a sociedade. E detalhe, a Juju fica brava se você mudar pics de menos de 10 reais. Você tá me dando pics de menos de 10 reais. Por quê? Porque pra mim é uma ofensa. Me desculpe a sinceridade. Por que é uma ofensa? Porque pessoas que têm a coragem e a capacidade de me mandar um centavo pra mim ou menos que 10 reais, que eu já acho muito pouco, elas estão... Não estão me prejudicando. Isso daí tá parecendo sabe o quê? Com um caso que eu ouvi de um cara que tava no ônibus e chegou o ladrão pra assaltá-lo. Cara, ele não estava nem com o celular e a carteira dele estava vazia. E o bandido falou, mano, eu tô puto, cara. Isso é uma indignação, cara. Como que você não tem dinheiro pra eu te roubar? E deu um tapão na cara dele e foi embora. É. Não, 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 não. Mano, quem tá doando pra essa mulher não é nem... Não tá caindo em golpe, mas não é possível. Ela tá escancarando o golpe. Quem tá doando pra essa mulher tá só financiando a carreira de artista dela. Artista anarquista. Ela anda de moto e mostra o dedo pra sociedade. Vamos fazer uma vaquinha de 20 mil reais pra Juju do Pix? Pra ela comprar outra moto? Cara, e se for doar pra Juju? Encher a casa dela de moto. Que é isso, react do react do react. Pois é, mano. Se envolvendo em coisa errada aqui. Se não vai poder ajudar, não vai poder fazer. Os caras mandam, tipo, um real na minha live. Pô, eu fico emocionado, porque o cara tá gastando dinheiro comigo, tá ligado? Tá mandando dinheiro, tá me dando dinheiro. Pô, eu fico muito feliz, eu agradeço o cara. Isso offre muito humildismo. Essa é uma doença que afeta metade das famílias. Muito humildismo. Eu tinha a opção de membros, né, do canal, e eu tirei porque eu tava achando um absurdo esse cara me dar dinheiro. Às vezes eu fico incomodado de ganhar dinheiro também. Eu fico pensando, meu Deus do céu, eu só tô fazendo porra nenhuma no PC e os caras tão dando muita grana. Tem uns caras dando 50 subgift. Eu sofro de muito humildismo, não tem como. Eu sou amigo do povo, cara. Eu tô pau a pau com o Luiz Inácio. Eu não consigo me encher o cu de dinheiro fácil, assim. Fique. Não, de coração mesmo, às vezes, às vezes, enche o saco. Quando, por exemplo, fica um cara que tem muita grana, fica dando 50, 50, 50, 50, 50 subgift. Você não sabe mais como agradecer o cara. Eu não sei nem se é humildade. Eu acho que é só constrangimento mesmo. Eu tô me sentindo no mendigo agora, perto desses três caras aí que estão falando, porque quando eu ganho 2,50 eu fico muito feliz, porque já dá pra comprar uma mortadela pra colocar no pão aqui pro meu filho comer. Valeu aí, tá? Valeu aqui na parte de baixo aqui, quem quiser doar 2 reais aí pra me ajudar. Eu não sei, mas eu acredito que a Juju daria uma ótima pastora. Fica a dica aí, Juju. E o melhor de tudo, igrejas não pagam impostos. É muito a cara dessa pastorada aí do mundo afora. É vero, cara. É vero. Não quer tudo pastor não, galera. Mas é a grande maioria. Eu costumo acreditar que ainda existe uma pequena parcela de bons pastores aqui no Brasil, pelo menos. Ah, ele fez a média com os pastores. Ele mitou, mas nem tanto. Mitou, mas voltou atrás. Botou só o pezinho na água fria. Eu acho menos cringe ter um action figure de Jesus na estante do que ter esse monte de Funko Pop horroroso aí. Com todo respeito, né? É o hobby do cara. Fazer o quê? Ele vê beleza nisso aí. Eu não vejo. Somos seres humanos distintos. E você acha que a Juju é burra? Não, ela é uma pessoa muito inteligente. Principalmente quando se trata de grana alheia. Porque quando tá tudo bem, quando ela não tá sofrendo nenhum hate, as vaquinhas são claramente pra trocar de moto, né? Comprar uma moto nova. Acho o Funko tão fofo. Aí, mano, se pá, você vê a beleza da vida e eu não tô conseguindo ver, tá ligado? Eu tô errado, mano. Se pá, eu tenho que ver a beleza do Funko Pop. Vamos ver. Funko Pop. Porque eu não consigo, mano. Eu não consigo. Eu acho feio. Todos são o mesmo. Todos são o mesmo. Um bonequinho. Eles não têm característica. Tipo, isso aqui, ó. É o Fred Mercury, tá ligado? Só que, sei lá. Por enquanto, eu sou ateu de Funko Pop. Mas talvez um dia eu me converta ao Funko Popismo. É arte, paizão. Eu quero comprar uma moto melhor de 300 cilindradas. Eu tenho uma de 250 cilindradas. É, voltou. Não dá pra trancar, velho. Tipo, com toda sinceridade, assim. Ela mora numa casa aí e tal, que dá pra ver que é uma casa mais humilde e tal. Por que ela não foca nisso, pelo menos? Porque as pessoas têm propósitos diferentes na vida. Ela não quer arrumar a casa dela. Ela quer andar de moto. Ela não quer arrumar nem o rosto dela. Ela quer andar de moto. Andar de moto pra ela deve ser muito bom. É mais um pouco entendível, assim. Gente, tá tendo o goteiro. O negócio é da Pinote. Aí que tá. A casa dela é em duas rodas. Não é aqui, ó. O lar dela é em cima de duas rodas. O bagulho é da Pinote. O bagulho é da Grau. Mas uma moto, minha senhora, se você pelo menos fosse entregadora da iFood, tá ligado? Nem isso, cara. Por que o entregador quer uma moto de 300 cilindradas? Se ela pelo menos alugasse as motos que ela tem, a de 250, de 300 agora, pelo que eu entendi, né? Estaria alugando a moto, pelo menos ganhando dinheiro, já estaria no meio que um negócio, de certa forma, né? Embora foi com o dinheiro dos outros, bem errado. Mas pelo menos ela estaria trabalhando. Não, não, ainda ia continuar muito errado. É igual esses pastores aí que pegam dinheiro do fiel em caldo. É verdade. A dor de iFood também corta de giro. Eu luto por essa caldo. RANDANDANDAND. Pedir ajuda. Ó, é poesia pros ouvidos. RANDANDANDANDAND. Todo mundo precisa trocar de veículo, né? Qualquer ser humano tem o direito de ter o seu transporte, né? Que, andar de ônibus? Não, andar de ônibus não pode. Principalmente é o juco. É uma coisa que fica pouquinho, não fica pesado pra ninguém. Não vai atrapalhar, prejudicar ninguém. Mas ela chegou num raciocínio, né? Imagina. Você pede 10 centavos pra cada pessoa. Não vai fazer diferença pra nenhuma delas. E eu vou comprar uma moto, então todo mundo vai sair ganhando. No fim, ela conseguiu achar um sentido no raciocínio dela. Porque aí ela é um crime, né? Vamos ver se vai dar alguma coisa. Vamos ver se vai ter um desfecho. Mas quando o bicho pega e as pessoas começam a cobrar esclarecimentos da Juju, o discurso muda para me ajudem com a vaquinha para a minha cirurgia. Vamos parar de dar uma de doida aqui nos comentários. Caralho, o que ia ser feito? Rouba as pessoas e as pessoas xingam ela. Ela acha ruim que ela se não fugir. Pô, é, mas o roqueiro tem que trabalhar. Ou o metaleiro. Agora ele falou uma frase boa. Imagina ter que trabalhar. Deus me livre. Olha, 4h58. Deve ter gente ainda trampando nessas horas. Meus pêsames, viu, rapaz? Tem alguém assistindo no trampo aí? Os dentes eu vou... Deus me livre. Eu vou até bater na madeira. Para não viver um dia do que você vive todos os dias. Meu Deus. Para longe de mim é um negócio desse, hein? Ou seja, ela está sempre alternando. Vaquinha para comprar moto, vaquinha para fazer cirurgia. Tudo depende do momento e das cobranças que ela vem recebendo. Ela também adora pegar no sentimental das pessoas, alegando que está passando foda. Olha o TikTok dela, pisca. Muito foda. O cara já se acha íntimo, meu, né? Em vez de chamar de pisca-pisca, eu estou chamando de pisca já. Tá, gente, bom dia. Eu vou botar o pix lá. Quem quiser, para mim, as necessidades, para eu comer, para eu comprar uma coca. Se eu estivesse vendo de noite, eu não ia conseguir dormir. Cola, adoro coca. Para eu comer, principalmente comer e almoço e janta, gente. Almoço e janta. Gente, eu até tinha esquecido que ela era gaúchinha. Meu Marmitex é 16 reais. Ou quando a coisa está muito apertada, eu vou lá e compro de 10. Tudo isso para que as pessoas sintam pena. Ela é muito psicopata, mano. Ela fala palavras pesadas, tá? Mas ela não está nem aí para paçoca. Ai, do Babidi, dou 10 reais. Já parou para pensar que streamer e prostituição são bem... Não vou ler isso. Sua Marmitex e sua coquinha do dia. Adoro coca. Com o Pop pedindo dinheiro para... O importante é que tem pessoas que mandam pics. Ah, mas ela diz que não consegue emprego devido a sua aparência. As pessoas falam, Ai, você tem que procurar alguma coisa para fazer. Achou uma coisinha para dar dinheiro, se vir, se vir. Claro, porque elas não querem que eu deixe aqui. Galera, eu tenho... Mano, mas está legal esse vídeo do Serginho. É o Serginho o nome do cara? Tipo, ele compilou a porra toda. Já dá para poupar o trabalho de ficar garimpando o TikTok dela. Com certeza que se você der um giro na sua cidade, seja qualquer canto do Brasil que você more, eu tenho a certeza que você vai encontrar... Sérgio. Ah, não é Sérginho, é Sérgio. Foi muito... Sérgio. Concordo, pisca. ...contrar pessoas com dificuldades muito maiores do que a Juju, trabalhando e eu não... Porra, hoje estava chovendo, estava frio pra caralho. E, cara, eu vi um morador de rua dormindo se cobrindo, tá ligado? Cara, não tem como... Eu, pessoal, eu fico muito triste, tá ligado? Tipo, quando eu moro aqui no prédio, né? Aqui na frente. Os caras estão sofrendo de muito humildismo demais. Pô, eu vou beber água da pia de novo. Uma das vantagens do frio é que a água da pia sai gelada, né? Onde os moradores de rua ficam. Sempre que eu posso, eu vou ali, dou um salgado, vou ali, dou um refrigerante, tá ligado? Eu e a Bruna, a gente já... Você acha muito a filha da putice? Mas, mais de uma vez, eu já dei cerveja pra mendigo. Assim, eu estou sustentando o vice, mas ele ia sustentar de qualquer jeito. Os caras ficam muito felizes quando você dá cerveja. Se eu gostasse de beber e fosse mendigo, eu ia gostar de ganhar cerveja. Muito triste essa situação, tá ligado? Se eu der o chiclete pro mendigo, cerveja é suave. Mas o chiclete foi sem querer, mano. Eu estava prestando atenção em outra coisa na hora. Fiz distraído. Isso aí vai ficar na minha sombra o resto da minha vida, me perseguindo. Você deu chiclete pro mendigo. Você é uma pessoa horrível. Você deu chiclete pro mendigo. Ele continua com fome, mastigando chiclete. Deu gastrite nele, úlcera. Ó, talvez dar corote é sacanagem, tá ligado? Agora, cerveja é suave. Vamos chegar nesse acordo. Vamos ficar meio a meio. Nem pra mim, nem pra vocês. Cerveja é suave. Pô, eu sou muito grato a tudo, tá ligado? Tanto que por isso eu não vou lá e comprar uma moto quando cai o dinheiro do AdSense, tá ligado? Não, cara, eu junto, eu guardo, eu invisto, eu trabalho com o meu dinheiro, tá ligado? Não, mas aí o Michael, ele tá, tipo assim, tocando num ponto que não é nem o ponto aqui, né? O ponto é que ela tá enganando as pessoas e o jeito que ela gasta o dinheiro, cara, com enganação, aí foda-se. Por que você tá olhando pra baixo, pisca? Por que o Babidi tá aqui, mano? Puxando o fio do microfone. Toda live ele tá aqui, ó, tentando sabotar. Desliga a câmera, tenta desligar meu microfone, tenta me calar. Você tá tentando me calar? É isso que você quer? Quer calar o mitinho? Sabe o que aconteceu com o último gato que tentou calar o mitinho? Lado mais humorístico, né? Depois que eu comecei a ganhar dinheiro, a minha mãe vim fazendo obra. Ah, eu quero fazer, eu quero aumentar a cozinha aqui, eu queria botar aqui. Ah, depois que eu comecei a ganhar dinheiro, a minha mãe quer comer mistura todo dia. Ah, mas que saco. Hoje eu saí e levei minha mãe pra almoçar, junto com a minha esposa e com o meu filho, ganhando dinheiro aqui do Adicenses. Se bem que eu ainda não recebi, então foi com o dinheiro da minha mulher, mas também serve, porque eu que vou pagar mesmo, cartão, né? O maluco é brabo. Pô, se ela tá feliz, tá ótimo. Não, mas é obrigação do cara, tipo assim, se ele é vagabundo e ganha dinheiro sendo vagabundo, ele tem que dar dinheiro pra mãe dele. Tem alguns youtubers que deixa a mãe na... Deixa a mãe no veneno. Pra não usar palavras de baixo calão, deixa a mãe no veneno. Não tô aqui romantizando que pessoas com dificuldades devem trabalhar e se fuder na vida. Não. Essas pessoas merecem sim ser ajudadas. Mucalol largou a mãe em Bangu. Os caras falam como se Bangu fosse inabitável. Pessoas que agem como a Juju descredibilizam pessoas que realmente precisam de ajuda, seja pra comida ou pra saúde. Quando eu conversei com o Mucalol na vida real, e ele era bem do cabaço, ele não é o cria que ele paga na internet. Eu conversei sério com ele, né? Conversa séria e cringe, ele falou que Bangu é suave, mano. Eu falei assim, ah, mano, mas você mora na... Eu tava todo nerdolão falando, não, mas aí, mano, você mora na favela mesmo? Tipo, na favela do Rio de Janeiro? Porque eu tava no Rio, né? E aí ele falou, ah, mano, não, lá é de boa, é cidade normal, assim, tá ligado? Eu falo mais pra zoar e tal. Assim, não sei se eu tô expondo, assim, estragando o meme do cara de Bangu, mas ouvi expondo o mesmo rato. Ah, mano, ah, foda-se. Acabou com o cara. Acabou com a carreira do Mucalol. A carreira do... Ô, caralho. O Mucalol é baseado nele falar que é cria de Bangu. Amanhã ele vai tá morando na rua por culpa minha. X9 do cara. Não, mas eu não explanei nada demais. Isso aí, provavelmente, as pessoas já sabem. Explanou pra caralho. Então faz o seguinte, ô seus arrombados, vem me matar em casa. Quero ver alguém vir me matar em casa. Quero ver quem vai subir o morro aqui, ó. Nossa, eu fiquei, tipo, eu fiquei imersivado no chat e eu até perdi o vídeo. Eu vou ler aqui pra vocês, mas antes eu quero deixar claro que é apenas um comentário eletrônico. Fiquei imersivado no chat. ...tório do YouTube. Se é verdade... Como é que fala quando a pessoa tá imersa? Fiquei imerso? Mas devido às provas apresentadas a respeito da Juju, eu não duvido muito da veracidade desse comentário. Conheço a Juju há muito tempo. A história dela é assustadora. Já bateu na vó idosa e até correu atrás dela com... Caralho. Mano. Conheço a Juju há muito tempo. A história dela é assustadora. Já bateu na vó idosa e até correu atrás dela com uma faca. Mora com a mesma, por sinal. E come lá. A família já disse que nunca faltou alimentação. Várias pessoas ofereceram passagem e hospedagem pra ela consultar com médicos em São Paulo. Ela pediu o valor que seria gasto com a viagem, mas nunca aceitava a passagem e a hospedagem em si. Depois de muitos vídeos dançando e se mostrando apta, a questionaram do porquê não trabalhar. Algumas pessoas até ofereceram emprego pra ela pra dar uma força. Ela bloqueava e não respondia. Pouco... Ela não gosta de trabalhar, pô. Dá pra entender. Pouco tempo depois, falou que a profissão dela era digital influencer. E que todos aqueles que estavam tentando ajudá-la acharam um trabalho real, na verdade, queriam apagar a fama dela. Tentou briga com o Deolane, Carlinhos Maia e até a Dai. Sempre atrás de novas vítimas. Eu queria ser uma vítima da Juju do Pix. Se esse relato for verdade, a gente já entende o tipo de pessoa que tá lidando. E, galera, não existe problema nenhum em fazer vaquinhas. Seja pra comprar um videogame... Não tem problema nenhum também em pedir Pix. Pode reclamar, tá ligado? O valor que tá recebendo, mano. Aí já é demais. E uma televisão... E nem reclamar das pessoas acharem fútil com o que tu tá pedindo, entendeu? Ah, no fim pode tudo, né? No fim pode tudo, porque eu acho que nada acontece feijoada. Mas criaram uma vaquinha pra assuntos sérios. E após arrecadar a grana, utilizar pra... Outra coisa. E eu sinceramente espero que esse tipo de caso tenha uma atenção maior das autoridades. A polícia tá te investigando, tá? A polícia tá te investigando. Nós estamos te denunciando pra tal delegado da civil e isso e aquilo. A polícia... Na polícia não tem nenhum trouxa, nenhum burro. Aí, ó, policiarada. O Cearada. O Cearada é perfeita, mano. Anarquista perfeita. Xingou a polícia, chamou de broxa, roubou o dinheiro das pessoas, andou de moto. Essa sabe viver. Tem que ter um filme sobre a Juju do Pix. Vocês assistiram o golpista do Tinder? É um filme legal. Então o filme da golpista do Pix pode ser legal também. Grava com ela, pisca-pisca. Ah, ia ser legal se ela aceitasse. Aí eu vou falar o quê pra Juju do Pix? Vou perguntar onde que tá o teco-teco do biruteco da beluteteia da minha sacada? Bom, tá aí, gente. Esse daí foi o canal do Orochi 2, tá? Eu percebi que ele zoa muito. Se bem que eu nem acho estranho, porque, né, afinal de contas, é o Orochi, né? O cara é zoíro pra caramba. Enquanto o primeiro cara lá, o Sérgio, ele tava falando sério, aí tinha o Michael Kiss aqui, também tinha um toque de humor, mas não tanto. E vem o Orochinho fazendo aquele humor ácido do caraca e vem eu só ficando constrangido vendo ele falando as coisas. Mas enfim, mas eu gostei pra caraca, tá? É aqui do vídeo do cara. O link desse canal do Orochinho que eu conheci também há pouco tempo vai estar na descrição do vídeo, tá bom? Dá uma passada lá, dá um like pro cara, tá bom? Se vocês quiserem mais vídeos desse canal dele, deixa aqui nos comentários. E a minha opinião sobre essa mulher, cara, é a mesma do Sérgio que ele falou no vídeo. Que, mano, é uma sacanagem de fato. É tipo eu falar pra vocês, gente, olha só, eu tô precisando de dinheiro porque meu filho tá doente, ele tá internado, não sei o que e tal, e ele precisa tomar um remédio que custa 100 mil reais, e eu preciso dessa vaquinha, se não ele não tomar, dentro de um mês ele morre. Aí vocês vão e doem, às vezes até passa, porque essas paradas, geralmente, quando é feito sério, quando ela consegue pegar uma proporção que chegue nas pessoas, de fato você consegue arrecadar aquele dinheiro que você tá pedindo, e às vezes até mais. E aí tá, eu pego esses 100 mil, 120 mil, vamos botar assim. Ah não, gente, agora meu filho tá curado, eu esqueci que ele saiu ontem da UTI, então eu vou usar esse dinheiro aí pra comprar uma moto, uma casa e montar um escritório pra mim. Pô, sacanagem, né? Tipo, ela usou uma doença, cara, de fato, como o Sérgio falou, que, poxa, meio que descrebiliza as pessoas que de fato estão passando por algum problema de saúde, porque faz as pessoas ficarem, eu já sou meio céssico assim com algumas coisas em relação ao que eu vejo nessas paradas de pedir, a não ser que eu conheça ou então veja a índole do cara que tá pedindo, que eu conheço a melhorização, a índole da pessoa que tá pedindo, ou até ajudo, mas fora isso, cara, eu fico muito com o pé atrás. E por causa de pessoas como ela, isso acaba fazendo com que as pessoas que de fato precisam acabem não conseguindo a tal ajuda porque todo mundo vai ficar com o pé atrás. Pô, será que essa daqui vai ser igual àquela Juju do Pix, ou Juju do Pix, sei lá, que vai pegar meu dinheiro e ao invés de usar pra tratamento que ela tá pedindo, vai comprar uma moto, vai comprar qualquer outra coisa que não tem nada a ver com aquilo que ela tá me pedindo. Então, é muito zoado isso, tá ligado? Bom, bota aí nos comentários o que vocês acharam, gente, do vídeo do Serginho, do... Enfim, todos os vídeos que você viu aqui, seja do Serginho, seja do micropista, do Lachim, do meu, deixa nos comentários a sua opinião sobre essa mulher aí, tá bom? E eu vou ficando por aqui, só aguardem mais vídeos. Muito obrigado por terem ficar com o meu até aí. até a próxima e valeu!